Para que serve a riqueza que eu tenho? Se quem eu quero está em outros braços Tenho saúde mas vivo sofrendo E reclamando meu clô é fracasso A grande mágoa que trago Comigo Só Deus quem pode tirar esta dor Por isso eu vivo triste humilhado Vou infeliz pois sou pobre de amor Se fosse pobre tivesse os carinhos Daquela que adoro tanto Vejo em meu rosto as lágrimas descendo Meu rosto molhado De enxuga-me aos prantos Ela distante não lembra de mim Talvez zombando da minha dor Por isso eu vivo triste humilhado Vou infeliz pois sou pobre de amor Tchau! Tchau! Tchau!